Cheguei na curva da morte Sem saber pra onde ir Atirei todo o destino Com vontade de sumir Minha mulher, meu cavalo Acabou-se tudo além O sangue correu nos olhos Minha vista o buscou Disparei encarrilhado No safado que tentou Destruir a minha vida Retirando o meu amor Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Forçou mais forte a vontade de cantar Botei a mala nas costas E sair pra viajar Deixei pra trás aquele rancho altaneiro Que me deu tanto dinheiro E também a perdição O Senhor Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Forçou mais forte a vontade de cantar Ei! 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 Amém.